Música Não adianta investir em educação se não se preocupar com a geração de empregos. Faltam empregos para muitas pessoas especializadas nas mais diversas áreas. O município aposta no distrito industrial para suprir muitas destas necessidades. Nós avançamos muito desde que chegamos ao governo, primeiro na regularização do distrito. Regularização do meio ambiente, regularização da questão da terra do distrito para a gente poder fazer as doações. E quando nós conseguimos então a regularização do distrito, nós realmente demos um boom de desenvolvimento lá no distrito que hoje está completamente diferente. Antes o distrito servia só para ser local de trilha, de caminhonetes inclusive, e hoje o distrito industrial está em pleno desenvolvimento. Estamos sendo levantados de várias empresas que vieram para Poços e que agora estão se instalando no distrito, como a Ticencrup, como a Felc, como a Tag, e várias outras que estão se desenvolvendo lá. Temos a grande terraplanagem que está acontecendo lá da nova empresa da Danone, que também está vindo para Poços de Caldas, um investimento de mais de 100 milhões de reais. Devo dizer também que nós tivemos um desenvolvimento muito grande da empresa da Danone, no local onde ela já está, e da Ferreiro também, com dois grandes investimentos nas plantas que já existem, com o apoio da Prefeitura Municipal, onde a gente está tendo então uma geração de emprego diferenciada. Cresce o número de empregos, cresce a cidade, aumenta o trânsito. Assunto que gerou polêmica durante todo o ano de 2014. Faltam vagas, sinalizações, policiamento. Sobram estresses, brigas, mortes. Uma questão que vai fazer um grande diferencial agora foi que nós conseguimos terminar um processo de compra dos radares no município. A empresa já está definida, assinado o contrato já de prestação de serviço. Comecinho de janeiro e fevereiro nós seremos instalados no município, então, nas principais vias e nas vias que têm alta velocidade, os radares para fazer esse controle. E para fazer todo esse controle, inclusive dos radares, nós avançamos na municipalização do trânsito. Então, daqui a alguns dias, o município vai fazer todo o gerenciamento do trânsito, trazendo maior comodidade para as pessoas. Na questão da segurança, nós temos tentado trabalhar mais com a Polícia Militar. A gente sabe do bom trabalho que a Polícia Militar realiza e também das dificuldades que a própria PM vem enfrentando, principalmente em relação à falta de pessoal. Mas a Guarda Municipal, juntamente com o Coronel Lima e com o Bastos, que está lá hoje à frente da Guarda Municipal, eles têm tentado trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, somando esforços. Esse é o nosso grande objetivo para que a gente tenha também uma Guarda Municipal cada vez mais preparada e ajudando também na área da segurança. Temos um projeto pronto também do retorno das câmeras para o centro da cidade. Nesse ano de 2015, a gente vai retomar com o governo do Estado a implantação do projeto Olho Vivo, que já tinha sido garantido pelo secretário anterior, Dr. Romulo, mas não tinha sido executado. Então, a gente precisa retomar agora esse projeto para que em 2015 a gente consiga instalar as câmeras de segurança no município também. Então, a gente precisa retomar agora esse projeto.